Fala, galera de casa, eu sou o Pedro Lima e eu tô aqui com Como Vai Ser Português. Vamos começar brincando com quem? Daniela. Daniela. Como é que é o seu português, Daniela? Que vale participar. Que vale participar. Já sabe, né? Bom, você quer levar quem pra casa? Comigo, o leão dourado ou a onça? Ah, eu quero a onça. É a onça. Você que vai escolher. Daqui não pode olhar. Claro que... Pode olhar. Aí quem ganha os 50 sou eu. Coabitação. Vamos saber primeiro o que que significa? Vida em comum. Vida em comum. Você acha que acertou? Não. Vamos ver onde você errou. Não tinha um H e não tinha esse acento. Mas você disse... Não, não faz A não. Você falou pra mim que o importante era o quê? Participar. O importante era participar. Eu dou um tchauzinho lá. O importante é participar. Galera, tamo aqui tentando testar o português dessa galera, mas a chuva não tá querendo deixar. O pingo tá chegando. A gente tá aqui com quem? Samuel. De onde você é, Samuel? Da Romênia. Romênia querendo testar o português dele. Quanto tempo você tá no Brasil? Quinze anos. Quinze anos. Vamos lá. Você quer levar a oncinha e o mico-leão-dourado pra casa? Onça. Onça você sabe falar, né, rapaz? Pegar aqui a palavra. Louquaz. Como? Louquaz. Louquaz. Sujeito falador. Acho que eu sou um louquaz. Eu acho que ela não quer ir pra casa sozinha. Quer levar pra casa uma onça ou um mico-leão-dourado, é isso? Uma onça. Quer levar uma onça que é de onça pra casa. Ninguém segura a Vanuza. Cura que essa onça. Cura que essa onça, mulher. Manda aqui. Opa, não pode olhar. Não pode olhar. Não pode olhar. Não. Vamos lá, Manuza. Você canta? Ah, eu não canto, gente. Não manda eu cantar o hino porque, infelizmente, eu não canto. Então tá. Eu só canto meu marido. Que bom, né, gente? Então a palavra é incongruência. Incongruência. Uma mulher com português desse. Olha aqui como é que tá. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vê se tá certo. Tá certo. Aê. Muito bem, Vanuza. Vai levar um cinquentão pra casa. Esse cinquentinho. Vamos lá, vamos ver o que é incongruência. Incongruência é falta de congruência e de adequação. Desprovido de concordância. Vanuza, sortudaça. Segurou até o último, mas tá levando pra casa aqui. Vai de onça pra casa. Olha, eu quero agradecer a todos. Foi muito bom participar. Muito bem. Foi um prazer conhecer você, Vanuza. Aproveite seus 50 reais. E você de casa fica aí, que tem muito mais APTV. E você vem pra rua. A gente pode estar em qualquer lugar. Um abraço. Tchau.